E aí Daqui a pouco vocês vão dizer um para o outro Eu te recebo E te prometo ser fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença Quer dizer, quando se diz assim Eu te recebo, quer dizer, eu te recebo em mim O Daniel, na verdade, passa a estar na Michelle A Michelle passa a estar no Daniel Ao lindo que fez tudo que está aqui Porque ele trabalhou muito É, rapaziada Chegou a hora É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.